Boa tarde galera da Rodagem, como é que vocês estão? Tudo beleza? Estamos chegando aqui em Custódia Pernambuco Estamos fazendo os municípios pernambucanos agora, vocês estão acompanhando comigo aqui no canal da Rodagem Baixar esse som aqui Vamos no modo automático, vou experimentar fazer umas imagens laterais aqui para vocês, se eu der cena automático, está de boa Custódia Pernambuco Quem não é inscrito no canal da Rodagem, convido a vocês a se inscreverem no canal, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal da Rodagem Gosta desse tipo de conteúdo Muita gente curtiu os municípios maranhenses, sempre que tiver oportunidade vou estar fazendo vídeo do meu Maranhão E agora estou viajando para outros estados também, estou tendo a oportunidade de gravar aqui no canal da Rodagem Mostrar os municípios de outros estados, e agora a gente está aqui no Pernambuco Beleza? Então, estou gravando aqui os municípios aqui da BR316 e 232 Agora estamos em Custódia no Pernambuco Desde já um abraço para toda a galera de Custódia Pessoal que vem assistir esse vídeo Galera que vai se inscrever no canal, que vai assistir os nossos novos vídeos Desde já Sintou-se abraçados aí, muito bem-vindos Se inscreva no canal galera, é só clicar em inscrever-se, no botãozinho inscrever-se, é de graça, não paga nada Beleza? Ativar o sininho de notificações e também deixar o like no vídeo, né? Vou almoçar aí, me disseram aqui, muito bom Hoje nós estaria no Poço Sertão Meu amigo Tiago Pradoc, que me indicou, né? Beleza? Beleza pura Vamos já chegar lá Tirei o celular do suporte, né? Se eu faço as imagens lateraisinha para vocês aqui Devagarzinho Uma igreja bonita As igrejas do Pernambuco são bonitas A pena que a gente não passa na região central, né? Mas as igrejas do Pernambuco são muito lindas Pernambuco, Ceará, também tive a oportunidade de filmar ali em Ceará, né? Aquela igreja ali de granja é muito linda A igreja de Barroquinha O Chaval, né? E agora estamos aqui em custódia do Pernambuco Estamos indo em sentido Recife Vamos ver se a gente chega hoje em Recife Hoje à noite, né? Se Deus quiser, nós estamos por lá Nosso descarregamento amanhã Se Deus quiser, a gente descarrega amanhã Lá no Porto do Suave Carregadinha aqui de vasilhame de gás Vasilhame de botijão, né? Vasilhame é o mesmo botijão, né? Eu falo vasilhame, é vasilhame porque está vazio, né? Mostra aí, galera Custódia, Pernambuco As lentes do canal da rodagem Esse vidro já dá um pouco de susto também Vou dar uma limpada nele ali Quando chega lá no posto Essa região aqui é só chapadão, galera De Marcolândia pra cá é só chapadão, mano Pra quem gosta de botar o carro pra andar É aqui mesmo, viu? Vocês não estão entendendo, não A gente tem aqui O H4% ali, ó De custódia Aliás, imagens laterais aqui Pra vocês Bem devagarzinho, né? Tá de boa Vou quebrar a mola aqui Eu acho que o posto ali Que nos referenciaram Eu acho aquele lá na saída Lá, vou já ver Ainda tem 5 minutos ainda Deve ser lá na saída Lá na saída mesmo de custódia Aí, galera A vegetação tomou de conta Da lagoa aqui, ó Vai dando pra frente Fica frio Aí Camelho automático é bom demais, ó Dá pra filmar de boa Fazer as imagens laterais Mas não é toda vez, né? Acaba que cansa a mão também Né, pessoal? Vamos abastecer lá Vamos abastecer Não, vamos almoçar lá na saída Poxa, sertão Churrascaria, sertão A viagem, a viagem Reconhecimento, né? Conhecendo a roda Primeira vez que estou vindo Pro lado aqui Vocês vão ver esse vídeo No futuro, né? Muito provavelmente Mas eu gostei de andar aqui Todo tempo asfalto Bom Não tem atrapalho Beleza, meus irmãos? Vou finalizar o vídeo Custódia Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Aqui comigo E todos com Deus Até o próximo vídeo Meus irmãos Valeu Um abraço Boa noite 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 Obrigado.